Oi bonitas, tudo bom com vocês? Eu sei, amores, já tô afastada aqui do YouTube e já tem mais ou menos uns seis meses que eu parei de gravar vídeo aqui para vocês. É que estavam acontecendo muitas mudanças aqui na minha vida, novos projetos e estavam faltando também alguns equipamentos para poder estar me ajudando a gravar vídeos melhores para vocês. Então, juntou tudo isso e eu achei melhor dar uma pausa nas gravações de vídeos. Essa pausa aqui deu seis meses, já acabei viajando, comprando novas máquinas, enfim, eu vou contando um pouquinho das coisas que foram acontecendo vídeo após vídeo para vocês. E no vídeo de hoje eu trouxe um tutorial muito fácil e rápido para vocês e que é a tendência agora de 2018, 2019. Tem uns cachorros latindo ali, gente, eu não sei o que fazer, não sei, gente, o que fazer porque eles não param. Eu já tentei gravar várias vezes e eles simplesmente não param, mas bora lá. Eu transformei essa camisa G aqui, nessa linda Salofed, é uma camisa masculina e é muito fácil de vocês acharem, dá para comprar no bazar e brechó. Então, bora ver como ficou esse tutorial. Me perdoem os cachorros latindo, mas o tutorial está muito legal. Não esquece de deixar o teu like e compartilhar e me contar o que vocês acharam. Um beijo! Então, vamos começar, né? Eu vou começar retirando a gola e as mangas e é só ir cortando. E também vou separar as duas partes da frente e da parte de trás. Logo após fazer isso, eu vou ter esse resultado aí, ó. E em seguida, você vai precisar de um vestido para usar como base. Eu vou posicionar esse vestido aí dobrado ao meio, só para usar a base da altura que eu quero. E eu vou cortando aí. E vou fazendo o recorte da nossa Salopete. Que é a nossa jardineira, né? Que é uma releitura da nossa jardineira. E eu vou fazendo esse recorte aí. E por essa parte aí, eu vou cortar as outras duas partes. Uma parte da frente e a parte de trás, que vai ter o mesmo recorte. É só posicionar as duas partes da frente e cortar. Depois de cortar, eu vou posicionar direito com direito e vou uni-las novamente com uma costura. Em seguida, chegou a hora de colocar no corpo e ver como está. E com o alfinete mesmo no corpo, eu vou fazendo os ajustes necessários. E logo após retirar, eu vou marcar com giz os ajustes que eu fiz. E vou recortar. Depois de você recortar, você vai costurar de novo. E depois de estar tudo costurado, é só fazer o acabamento. Dobrar uma vez, duas vezes. Em toda a volta. Eu vou pegar as mangas da minha camisa e vou retirar aí essa parte da dobra, que eu vou usar como alça. Você vai precisar de duas. Eu vou costurar aí na parte de trás, as duas. E vou vestir, alfinetá-las e costurar a parte da frente e colocar botão. E aí Legenda por Sônia Ruberti